Um corpo foi descobrido! Por que, cara? Todos, por favor, se juntem no gym! O que é isso? Tinha que acontecer logo com Ryoma, cara! Hã? O que for? Uma segunda vez na academia de alunos prestigiados, um anúncio de corpo foi acionado. Aqueles que não estavam presentes no show de mágica ouviram ele e vieram correndo. O que está acontecendo? Eu não sei! Eu não sei o que aconteceu! Deveríamos quebrar o tanque, não é? Nós temos que checar o que tem dentro. O que? Quebrar? É, quebrar! Levaria um tempão se tivéssemos que drenar a água. Mas o que nós usaríamos para quebrar ele, afinal? Hey! Gonta! Kiboy! É a sua hora! Hã? O que você quer dizer com é a sua hora? Gonta! Taca o Kiboy o mais forte que você puder! Usa ele como se fosse um peso bem forte de metal! WTF?! Quem você está chamando de peso de metal? Certo! Gonta atacar, Kiboy! Então eu vou ajudar também! Gente, WTF?! O que? Espera aí um segundo! Vocês não precisam se juntar para isso! WTF?! Só pode estar zoando! Kiboy! Não! Quer dizer, Kiboy! WTF?! Isso não aconteceu de verdade! Isso não é possível! Isso não é possível! Nós então vimos toda a água se espalhando pelo chão! Cara! Depois então nós decidimos limpar tudo! Entretanto eu... Me certifiquei de não atrapalhar a cena! Com a ajuda da Kiboy nós conseguimos limpar tudo para investigar! WTF?! Kiboy! Você está bem?! Eu juntei todas as partes do corpo do Ryoma e tudo que ele pertencia e pus em um lugar! Mano! Ele está bem! Eu acho que isso é um bom sinal! Meu Deus! Mas por que tinha que tacar ele pobrezinho?! Ele está muito triste! Não! Kiboy! Ele parece deprimido! Mano! Ele foi usado como um pedaço de metal! Ele foi reduzido a algo que pode ser carregado com apenas uma mão! Para você ver o quão frágil a vida é! Gonta pôs as piranhas no balde! Piranhas de barriga cheia! Gonta acha que estão satisfeitas! WTF?! É, tipo, como que eles explodiram o vidro e nenhuma piranha atacou ninguém! Ah, hoje o Ryoma virou comida de peixe e amanhã ele vai ser merda de peixe! WTF?! N-n-não... Não tinha esse tipo de coisa! É, não diz isso! Que insensível, Miu! Olha a Himiko aí, triste! É culpa sua, cara! Himiko acerta bem? Não, ela não tá a tempo! Ela acabou de matar alguém! Quer dizer, eu não sei se foi ela, mas... Culpa dela! Isso... Não foi um acidente, não foi? Significa que tem um assassino! E que o jogo da morte começou de novo, não é? Ah... Como? Como isso pode acontecer?! What? Ah, ele tá mentindo, não é possível! Nós... Nós juramos para nós mesmos, não foi? Juramos que o jogo da morte não aconteceria de novo?! Isso foi tudo uma mentira! Vocês são um bando de mentirosos! Todos vocês, seus mentirosos, peçam perdão ao Ryoma! Ele acreditou em vocês! Você é um degenerado! Suas lágrimas não passam de uma mentira! Ah, você descobriu? É! Você tem um bom olho que eu... Eu te odeio... Eu te odeio mais ainda, Monokuma! Ei! Como vocês se sentem agora que o segundo assassinato aconteceu? Ah? O Ryoma tá transparente? Ou será que foi minha visão de raio-x que finalmente começou a funcionar? Meu Deus! Pai! Você não tem super poderes! Ah, ele só foi reduzido a esqueletos! Ok! Finalmente! Nós estávamos esperando que o jogo da morte voltasse, finalmente! Significa que podemos colocar todas as coisas chatas de lado e começar o jogo de culpar uns aos outros! É! Você tá indo rápido demais, Mono! É você mesmo! Monosuke! Monosuke! Pelo menos lembre do nome das suas crianças, pai! Ah... Monofene! Você está bem? Cinco! Quatro! Ah? Você tá contando, Monofene? Por que você tá contando? Por quê? Três! Eu vou... Dois! Fumitar agora! Um! Ah, meu Deus do céu! Monofene! Ah! Ela tá vomitando de novo! O que está fazendo, seu fracasso de pessoa? Ouça! Nós estamos aqui para fazer o jogo da morte e continuar como se estivesse tudo bem! É... Prossegui com... Pronto! É! E também para fazer companhia para mim! Vocês são meus mascotes e tudo mais! Cala a boca, seu fracasso! What? Ele insultou o pai? Eu também? Hey! Essa conversa tá divertida e tudo mais, mas nós temos que continuar aqui! Não precisamos iniciar nenhuma investigação ou coisa assim! Ok! Eu vou achar o culpado dessa vez com certeza! Depressa! Nos dar logo aquela coisa! Você tá falando do Arquivo Monocuma, não é? Eu também investiguei a causa da morte, então podem ler isso! Como quiserem! Oh! Isso talvez não tenha a ver com o assunto, mas eu tive uma ideia de negócios! É? É! Isso totalmente não tem nada a ver! Vamos usar o Arquivo Monocuma para começar um serviço de funerária! Sabe como é meio esquisito nos funerais quando você pergunta a causa da morte de alguém? E é isso! Se passarmos o Arquivo Monocuma, então até mesmo a pior das mortes não vai ser nada demais quando for perguntar! Ah! Então o que acha pai? Ah! Eu achei uma boa ideia! E você é tão fofinho! Ah! Fofo! Eu sou uma máquina mortífera pai! Do jeito que você fala que vamos passar o Arquivo é tão fofo! Por que você não vem aqui logo? Ah! Pai! Você vai me lamber de novo? Não! Ah! Meu Deus do céu! Vamos embora por favor! Ah! Ah! O papai está mostrando ao Monosuke todo o amor dele! Ah! Você acha que o Monosuke talvez esteja certo? Talvez o papai não goste mais da gente porque nós não somos uma ameaça o suficiente! Meu Deus! Para de vomitar Monofene! Eu acho que eu vou seguir o Monosuke! Você é o meu favorito cara! Você não fala muito! Tchau tchau! Tchau tchau! Então... De qualquer forma... Vamos começar a investigação! Mas... Investigação? Então... Vai mesmo começar de novo! É... Eu acho que sim! Eu não acredito que... Um de nós matou o Ryoma! Alguém entre nós! Como isso aconteceu? Não! Gonta não quero investigar amigos! Gonta não quero amigos suspeitos! Também não quero mais! Então não faça isso! Eu não vou investigar também! What? Huh? Porque... Vai ficar tudo bem se você não for uma pessoa ba... Se você for uma pessoa ba... Se você for uma pessoa ba... Huh? E... Eu acho que uma super colegial babá como eu não vai ser útil! É... Ok! Eu não entendi o que ela quer dizer mas! Espera! Maqui! Eu tentei pará-la mas a Maqui nem sequer olhou para trás e continuou andando! Essa não! Qual foi isso? Qual porra do problema era aquela vadia? Ela realmente não quer ajudar a investigar! É incompreensível! Isso parece um tanto irresponsável Parece que ela assumiu que outra pessoa vai resolver isso E eu suponho que ela não está errada Mas isso é Meio que Não pensar coletivamente Mas por que ela diria isso agora? Ela participou da investigação do Hentaro Embora eu suponho que a Maki Esteja agindo estranho ultimamente mesmo É Ela disse que estava passando bastante tempo no laboratório O que será que ela estava fazendo lá dentro? É, eu Posso perguntar para a Maki mais tarde Por hora de vermos começar a investigação Estou realmente furioso que temos que fazer isso Mas é a nossa única chance de sobreviver É Eu faria o meu melhor também E ontem ia vamos trabalhar juntos aqui Para conseguir recuperar a confiança de todos Você está certo? Oh, sim Você está certo Mas nós não precisamos investigar É bem óbvio que é o culpado, é O que? O que? O Ryoma foi assassinado durante um certo show de uma garotinha mágica Não foi? Ah, não Você não vai dizer que É impossível Então, eu acho que precisamos ser um pouquinho mais suspeitos Dessa garotinha mágica Ah, não Não foi ela, cara Olha pra ela Acho que ela tem cara de alguém que mataria alguém Ela é boba Mas Ela é tão suspeita Que talvez nem seja tão suspeita assim Mas É É, é Seria óbvio demais, sabe Mas ainda assim Ela pode estar se fazendo de muito suspeita Para que não seja suspeita Então ela na verdade é super suspeita Céus Cala a boca logo Como se atreve a suspeitar do puro coração da Himiko? Você acabou de dizer Himiko, não disse? Mas eu nunca nem sequer mencionei o nome dela Ah, cala a boca A Himiko jamais faria alguma coisa assim Eu sei Eu conheço ela bem melhor do que você Certo, Himiko? Não Ah Ah Essa era a hora que você tinha que concordar comigo Himiko Você pode pelo menos nos dizer O que estava por trás do seu truque De escapar do tanque de água? Se nós soubermos como o truque funciona Talvez possamos descobrir quem o culpado é E como ele matou Isso não é possível Não é possível? Mas por que não? Não tem truque para escapar Porque é minha mágica Há quanto tempo mais você vai continuar com essa baboseira de mágica? Ah Himiko Para que a gente descubra o culpado Você precisa ser clara conosco Ah, minha resposta não vai mudar Não importa o que você diga Não tem truque na minha mágica Porque é mágica Meu Deus do céu Quanto tempo mais você vai continuar com essa besteira? Ouça Nós temos que encontrar o culpado Se não Já chega Se a Himiko diz que é mágica Então é mágica Ai, eu vou usar minhas técnicas de Aikido Para poder obliterar Vocês machos degenerados Que moliram a Himiko Ah, eu não estou molilando ela É a culpa dela Que ela está sendo um empecilho Ei, está tudo bem se você não quiser contar Eu irei descobrir sozinho então Na verdade Isso parece bem mais divertido Para resolvermos esse mistério Primeiro precisamos descobrir o truque por trás da escapatória da Himiko Do tanque de água Nesse caso nós não temos escolha Você não poderia simplesmente Escanear a área toda aqui E descobrir Ele está certo Mas não temos escolha Não temos escolha Se não encontrar o culpado Que matou o Ryoma A investigação que irá salvar as nossas vidas Porque estamos arriscando as mesmas nessa class trial Ok Está tudo preto Finalmente Vamos lá Ei, Switch Tenho um segundo Ah, qual o problema? Antes de começarmos a investigação Uma coisa que eu queria falar com você Você será meu parceiro de agora em diante Ah, seu parceiro? Como assim? Não Eu sou mais um cara da ciência Então, eu não sou muito bom para investigações Mas isso é uma boa qualidade para se ter uma investigação Ser um cara da ciência Além disso O único lugar apropriado para Kaito Momota A luz das estrelas É o próprio universo Então, eu vou deixar os detalhes com você Ah, cuida disso aí Vamos conseguir vencer esse caso Ah, mas Eu não sei o que você quer dizer com um parceiro Ah, não se importa com isso Eu vou te passar todas as coisas que você tem que fazer E você só faz o que eu disser Ele adora tomar a sua decisão para os outros, não é? Então... Eu terei total responsabilidade Já que você é meu parceiro e não tem nada com o que tem que se preocupar Ok, vamos começar Primeiro temos que checar o arquivo Monokuma Ok É, claro Kato me fazendo ser o parceiro dele Será que... Eu estou assustado Eu tento não pensar, mas eu estou assustado Eu não consigo parar de pensar A dor e a tristeza que vem quando ele descobre a verdade É por isso que eu estou com tanto medo Ele está tentando me ajudar Ah, talvez ele é um cara legal Ei, qual o problema? Vamos checar logo o arquivo Monokuma Ok Claro Se você insiste Então... Quando o Kato mandou Eu olhei o arquivo Monokuma A vítima é Ryoma Roche O super colegial profissional no tênis O corpo dele foi descoberto no ginásio A causa da morte foi afogamento Ui, afogamento? Seu corpo estava consumindo por piranhas Até só sobrarem ossos Ele morreu por afogamento Então ele já estava morto antes Né? Nenhum outro ferimento foi confirmado no momento É, não tem como Não tem ferimento Ele está morto Ele está zerado Ah Pera, tem menos coisa do que tinha escrito na última vez Eu estou com mau pressentimento quanto a isso Como assim? Menos coisa A hora da morte não está escrita aqui Oh, é verdade Hã Eu me lembro O último arquivo Monokuma Continha a hora da morte do Rantaro Certo? É, eu me lembro Foi isso que fez a gente descobrir Que... O que que aconteceu Ai, eu não quero me lembrar desse caso, velho Ah Mas é, é bem estranho que O Rantaro tenha... Hã Bom, na real não Quando o Monokuma não coloca o horário da morte É porque isso tem alguma coisa a ver com O incidente Tem a ver com a identidade do assassino Isso pode comprometer o caso Então ele não quis revelar A hora da morte por causa disso Eu já estou treinado Eu só tinha esquecido Mas o arquivo Monokuma Não indica a hora da morte Nesse caso Esse arquivo Será que o Monokuma se esqueceu? Ah Não Isso foi intencional É O Monokuma disse pra gente Que ele não daria nenhuma informação Que revelasse o culpado Mas Eu acho que Devemos pensar desse jeito Se isso poderia comprometer A identidade do assassino Então Ele não colocaria Tal tipo de evidência Então significa que A chave pra descobrimos Esse caso Está na hora da morte Hã No trabalho Eu sabia que você conseguiria Parceiro Ah Tem mais uma coisa No arquivo Monokuma Que chamou a minha atenção A causa da morte do Ryoma Sim Sim Por favor Aqui diz que ele foi afogado Mas Se for esse o caso Então podemos desvendar esse caso A partir do A partir do que Oh Ei Eu sou você Você devia me dizer Sweet Tá legal Agora que lemos o arquivo Monokuma Podemos começar a investigação Minha primeira ordem Para o meu parceiro é Investigar tudo Encontrar todas as pistas Que nos levam ao ocupado Ah Essa ordem era Esperada Bom trabalho Carto Bom trabalho Podemos investigar aqui Primeiro no tanque Talvez É um tanque de água enorme Que foi usado No truco de escapar Vidro foi quebrado E não está em bom estado Vocês realmente tinham Que quebrar o vidro Está todo mundo encharcado Agora Bem Se nós tivéssemos Deixado o corpo do Ryoma Ali Não conseguiríamos investigá-lo Eu acho que Levaremos tempo Para tirar a água Com baldes É Deu um trabalho Para limpar Mas agora podemos Investigar tudo Do tanque Sem problemas Deve ter alguma pista Por aqui Que podemos dar uma olhada Mais perto É Você está certo Ok Por causa do vidro quebrado Não tem muito Que sobrou no tanque Mas deve ter alguma área Que podemos investigar agora Ah Tipo O mais óbvio de todos Essas algemas Por que tem algemas aqui? Elas estão trancadas E tem um pouco de Umas Rachaduras Uns arranhões O material dela Parece ser de aço Então não deve ser Muito difícil de arranhar Elas devem ter sido Arranhadas Contra alguma coisa Afiada Ou dura Ah Qual é Dessas algemas? Por que elas estão no tanque? Elas já estavam aí? Eu nunca vi Essas algemas No armazém Onde foi que elas vieram? É verdade Não tinham algemas Como essa no armazém Então de onde elas vieram? Se elas não vieram Do armazém Então Algum outro lugar Que tem essas algemas Será que Ele é um prisioneiro? O laboratório do Roma Talvez não seja só Do Super Colegial Jogador de Tênis Mas também Do Super Colegial Prisioneiro Talvez algum elemento Disso tenha No seu laboratório É Faz sentido Faria sentido Eu não sabia que ele era Super Colegial Prisioneiro Pra falar a verdade Mas faz sentido Se ele for Ah Segunda coisa óbvia Pera São os pertences dele? Meu Deus Os pertences dele São todos juntos Seus roupas O monopéz A chave do seu quarto Isso é meio bizarro Cara É isso A chave do quarto dele Eu posso investigar O quarto do Ryoma Hã? O que que tem Investigado o quarto dele? O fim de motivo Nós devemos encontrar O fim de motivo Do Ryoma lá Oh Então Você acha que o Ryoma Foi morto Por causa do fim de motivo dele? Eu não posso dizer com certeza Mas Deveria me checar Só por precaução Embora Ele possa ter O meu vídeo lá Se esse for o caso Eu possa acabar Me tornando suspeito Vem Não tem por que Pensar nisso agora É A investigação Em primeiro lugar E agora Esse é mais macabro ainda O corpo dele Não tem nada Além de um esqueleto Nem mesmo a sombra Do que ele era Que diabos Ei Esse é mesmo o Ryoma? Eu não vi Quando isso tudo aconteceu Então Eu não consigo acreditar Ok Eu tenho certeza De que é ele Todo mundo viu No show Ai cara Essa cena foi horrível Nós vimos o Ryoma Se tornando nada Além de um esqueleto Não acredito Que ele morreu De uma forma Tão cruel A água ficou Rapidamente Cheia de sangue Então Foi mais difícil De enxergarmos Alguma coisa Ainda bem Mas o esqueleto Definitivamente É o esqueleto Do Ryoma Eu sei que ele queria morrer Mas ele não precisava Ir tão longe com isso Não Eu não acho que seja isso Kaito O Ryoma Não queria morrer Ele disse isso Ele tinha inveja de nós De como Nós queríamos viver Hã? Ele tinha inveja da gente? Eu tenho certeza Que o Ryoma Queria se juntar a nós É por isso que ele precisava De uma razão pra viver Pra que ele pudesse Ter os mesmos sentimentos Que nós Pra que ele pudesse Ter uma razão Pra continuar Foi isso que me fez Doer mais Na morte dele Ele queria lutar Ao nosso lado É Então ele era Mesmo idiota Quem liga Pra não ter nenhum motivo Pra viver Seu motivo pra viver Não pode ser algo simples Como Comida Ou seus amigos Aquele idiota Pena cara Eu estava realmente Feliz por ele ter encontrado Força de vontade Ó Tem muitos pedaços De vidro aqui Gonta e Atenco Certamente não se seguraram Pra atacar Coitado Aqui Quanto a essas piranhas Tem um balde Cheio de piranhas Aqui Gonta disse Que pegou elas E colocou todas aqui Eu ainda não acredito Que o Gonta Conseguiu fazer isso Nas suas próprias mãos Quando eu penso No Ryoma E dentro do estômago Delas Eu Não conseguiria Comê-las Que você sequer Consideraria Comer uma piranha Em primeiro lugar Apenas os mais fortes Podem sobreviver No mundo Que atua Creole Creole Eu sou americana Ao menos nós Podemos rezar Pela alma Do Ryoma Para que chegue No reino De atua Será que ele pode Mesmo ir até Esse reino Desse jeito Aquelas piranhas Certamente São um milagre Misterioso Talvez a tua Esteja por trás Desses vídeos Também Do que você está falando Eu reparei Assim que o show Começou Eu senti Que tinha mais piranhas Hoje Do que ontem Quando estávamos preparando Mais piranhas Ou assim Você acha que elas Se multiplicaram Da noite para o dia Não tem como Isso acontecer Tô rápido Mas Comparado a ontem As piranhas Pareciam muito mais Tumultuadas Agora Então elas pareciam Mais Apertadas Talvez Juntas Ah Eu estava muito Embaçada Então Eu não pude ver Quantas piranhas tinham Mas de qualquer forma Elas estavam Super 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 Apertadas Super 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 Apertadas Céu Já está bom Já entendemos Mais piranhas Do que ontem Talvez isso tenha Alguma coisa A ver com o caso Ah Não faço ideia O que isso possa Ter a ver Mas O que mais Está faltando A gente investiga Aqui o room Não O tempo Também não Aqui também não As cortinas Tem alguma coisa Suspeita Nessas cortinas Talvez Isso está me incomodando Um pouco Qual é a das cortinas Afinal Isso foi para esconder O tanque de água Quando a Himiko Começou o seu truque Ela fechou Para impedir a gente De enxergar Ah Então é isso Então Tem alguma pista aí Eu acredito que não Eu não vejo nada Suspeito por aqui Ah Talvez eu Não Ainda não posso Sair daqui Ah Opa O que é isso Painel de energia O que é isso É o painel de energia Acabei de falar Acho isso Esse é o painel De controle Para as luzes do palco Permite você Suspender ou abaixar A Ice Ah Entendo Ice Que Ice Ah Eu não sei Que Ice Ela está falando Mas Tá bom Talvez eu esteja Entendido Talvez eu tenha Entendido errado Ou talvez não Seja importante Tem mais alguma coisa Aqui que eu posso Investigar Ah Ainda tem alguma coisa Oh Pera Tinha um Pedaço aqui De vidro E eu não reparei O que foi Ah Tem um painel Quadrado de vidro Aqui no fundo do tanque Não parece que está quebrado Igual os outros fragmentos Que estavam quebrados De forma aleatória Seria Próximo Do impossível Que esse daqui Esteja Sendo quebrado Junto com Todos os outros Do tanque De forma perfeita O que exatamente É esse painel Ah Eu não faço a menor ideia Ok Isso é tudo Que eu queria ver aqui Tá legal Então agora é o tanque Das pirâmides Deveria investigar O palco Ah Caito Você não precisa Me seguir Se você não vai fazer nada Sabe Ah Eu só tô te ajudando Parceiro Quando eu olhei Para ele No tanque Onde os pirâmides Estavam Eu vi que estava Aberto Quando E ele foi aberto Quando o tempo Chegou a zero A parte de baixo Foi aberta Então o tanque Foi esvaziado Mas ele não parece Que tinha uma tampa Não consigo ver Que ele passou direto Para o tanque De baixo E a única Coisa É a parte da frente Que tinha um vidro E o resto É tudo feito de madeira Então o tanque De pirâmides Não tinha uma tampa E a única parte Da frente Era feita de vidro Ah é Esse era o tanque Que a Himiko Tira No seu laboratório Ei Kaito Você ajudou A carregar As coisas Não é? É Eu O Kibo O Kibo O Kibo Hímiko E Andy Foi um bait No trabalho Mas eu ajudei a carregar Eu me pergunto Como eles conseguiram Botar isso aí em cima Era um tanque Mais pesado Cheio de água E pirães Não seria tão fácil De levantar isso Talvez o Kibo Ou o Gontha Talvez tenha sido A Ice Que levantou isso Aqui do ginásio Wait Ah Beira não é Ice Ah que room Não nesse caso Pelo menos O painel de controle Aqui do ginásio Permite você abaixar E depois subir As luzes É luz Parece que eles abaixaram Para subir E depois Colocaram um tanque E subiram com ele Não é bem luz ainda É tipo Eu não sei explicar Eu nunca vi É Aices aqui Conseguirem levantar Um tanque como esse Tão pesado Já que ele foi construído Para levantar objetos Bem pesadas Ele era bem Robusto É Ice O Beira nessas Cordinhas Que estão ali em cima Tá vendo Que é onde você Coloca as luzes Sabe Que geralmente Tem luz Mas no caso Eles tiraram a luz E botaram aquilo ali Essas caras aqui Eu me pergunto Como Para que ela foi usada Acho que para nada Ah Tem o timer também Esse timer Foi o que Foi a parada Do truque lá Eu não percebi Que também era o timer Para aparecer O corpo do Ryoma Ah Isso é deprimente Cortinas? What? Tem umas cortinas Cobridas aqui Mas Acredito que Tem uma janela Do outro lado Qual o problema? Você quer dar uma olhada Na janela lá fora? Ok Ah Sim, mas Ah É muito alto Para alcançar É É É É meio alto Até mesmo Para um tanque Com piranhas É mais alto Do que o tanque Para piranhas? Isso mesmo Tem uma escada Bem aqui Eu posso chegar nela Eu vou te dar Toma aí Tá Então foi Desceu do palco Para pegar a escada Eu acho Deve ter o que precisar Caito Ele voltou Carregando a escada E deixou ela Bem do lado ali Mas sabe Não deveria ser Do meu parceiro Que deveria subir na escada Obrigado Ah Acho que sim Valeu É Não é como se eu tivesse Menos de altura Depois de subir na escada No topo do palco Você pode apenas Baremente reachar A janela com isso E se você abrir A janela Oh A janela está aberta Se a janela está aberta Isso significa Que o culpito Useu? Para passar pela janela Sim Ou então pode estar Só nos enganando Eu não sei Mas faz sentido Então o que está Do outro lado da janela? Eu não consigo ver muito Mas eu acho que é o pão O pão, hein? Eu ouvi que tínhamos um aqui De algum lugar Ok, vamos ver Depois O culpito Provavelmente Vai lá Oh, pera O que é isso? Ah O que está acontecendo? Nada É tudo Parece que as marcas Na janela A janela A janela É o que faz sentido Para mim Eu desci da escada É, que bom Que você não caiu e morreu Terminou de investigar a janela Então vamos devolver a escada Para onde ela estava É, seria ótimo Valeu, Kaito Valeu pelo apoio moral Não deveria ser o meu parceiro Que estaria fazendo isso O que? Arrumando a escada? Reclamou Mas ainda assim Foi ele que colocou A escada para baixo Para mim Valeu, Kaito Eu investiguei tudo O que eu queria aqui No palco Isso é um palco? Eu não chamaria isso de palco Eu chamaria de parte de cima Do tanque Mas O que? Acabamos? Vamos logo É, ok, claro Não acabou tudo aqui Acabou? Não, não acabou Mas Se não tiver nada aqui Eu imagino que eu tenho que falar Com as pessoas Deixa eu só ver essa janela Porque a gente abriu ela Então Eu sei que Nós acabamos de ver Mas Essa janela estava aberta Né? É A piscina fica do outro lado Não é? Vamos chegar lá Mais tarde O culpado deve estar aqui No ginásio Quer dizer Não Não foi o que ele quis dizer Mas é verdade Enfim Tem o arranhão aí Da janela Que nós temos que Nos lembrar Pode ter a ver com o caso Blá, blá Deve me lembrar Eu acho que Então nós temos que Interagir com as pessoas E perguntar para elas Sobretudo Acho que o mais óbvio De tudo é a rímica Minha mágica Era suposta De fazer as pessoas rirem Não se preocupe com isso Todo mundo estava rindo Ah Eu não acho Que todo mundo Estivesse rindo Ah Ah Rímico Tá tudo bem Se você Pudera te falar Sobre o seu truque Escapar debaixo d'água Precisamos entender Como o seu truque funciona Para que possamos Solucionar o mistério Não tem truque Para escapar Debaixo d'água É mágica Você tá mesmo Dizendo isso aí, né? Não importa o quanto Vocês me ameacem Minha resposta Não vai mudar É mágica Mas Ok Já acabou seu tempo A hora de fazer perguntas Acabou agora Ela não é uma estrela Ou celebridade A não ser que vocês Queiram sentir O meu golpe vulcânico Do ninho Aqui Cara A guarda dela Mais estrela Do que a segurança De uma idol Em evento Como você sabe Como que são Seguranças Em um evento De a idol Kato Gonta poderia ter Salvado ele Não Gonta Deveria ter Salvado ele Gonta Qual o problema? Quando piranhas Atacaram o Ryoma Se Gonta Tivesse mergulhado No tanque Você teria morrido Também Gonta Então O arquivo O arquivo Monocuma Diz isso Você nem leu O arquivo Monocuma Ainda Ah cara Você é burro Não Gonta não entende Essas coisas Gonta Gonta não é esperto Suficiente O que você está falando Se você tem tempo Para pedir a escoba Você tem tempo Para ler o arquivo Se você acha Que pode ajudar Então Trabalhe o quanto puder Você está certo É É isso mesmo Gonta Você é uma grande ajuda Tem algumas informações Que só você sabe Afinal Informações Que apenas Gonta sabe Você se lembra Durante o espetáculo Você estava No palco Ah Tá Ele estava lá em cima Aquilo foi Cerca de 20 segundos Antes das piranhas Caírem Não foi? Ah Sim Porque Gonta Preocupado com o Rímico Você viu O que tinha dentro Do tanque Você viu Se a Rímico Ou o Ríoma Estavam lá Não Gonta Não viu Ninguém No tanque Gonta Se sentiu Surpreso É Cara Eu acho Que eu estou Entendendo Eu acho Que eu estou Entendendo O que está Acontecendo Aqui Se nenhum Dele estava No tanque Como que ele Morreu Por afogamento Mas Quando os piranhas Caíram E a cortina Abriu Ríoma Estava no tanque Né Isso Isso Mesmo Gonta Confuso Então Quando o Ríoma Foi parar lá Você viu O que aconteceu Eu acho Que ele não Viu No caso Gonta Não sabe Todo mundo Viu Ríoma No tanque Quando os piranhas Caíram Afinal Ah Muito estranho Desculpe Gonta Deveria ter Prestado mais Atenção No tanque Não Tá tudo Bem Cara Como eu disse O homem Não deveria Pedir desculpas Tão facilmente É Você está Certo Desculpa Mas isso é um problema Agora nós estamos Mais apertados Do que antes Mesmo se A Rímico Desaparecesse Como parte Do seu truque De escapar Da água Ah Eu não pagaria Pra ver isso Quer dizer Ah Como que o Ríoma Conseguiu entrar no tanque Qual era a parte Do truque da Rímico Que fazia isso Eu tenho certeza Que o mistério Será uma parte Importante Desse caso Ok Realmente Como ele apareceu Ali do nada O Gonta Deveria ter visto Não Ali tem mais coisas Eu vou ter que falar Com todo mundo Meu Deus Ok Vamos lá Eu estou feliz Que a Rímico Deixou esse jogo Mais difícil Agora É Quase possível Ficar chato É hora de trabalharmos duro Pra resolver esse mistério Depressa Culpado Aí vou eu Ai meu Deus Tá legal Próximo da lista Mil Você Por favor Não me desmonetiza Ei Seu catarrento Tem alguma coisa Que você precisa me dizer Ah Isso não é um jeito Muito educado De pedir alguém Pra dizer uma coisa Ah Não é Nada a ver com o incidente Mas Eu soube que o Gonta Capturou vocês Na noite passada Então O que diabos foi aquilo Eu tava fugindo dele Então Eu não faço ideia Do que aconteceu Ah é Conte mais Eu também tava fugindo Então Eu não faço ideia Do que aconteceu Vocês tiveram sorte Isso que aconteceu Como que a Mil Escapou do Gonta Shop Shop Ah Seu pedaço de merda What Shop Shop Ah Bem Suponho que você poderia Dizer que o Gonta Foi enganado Pra me sequestrar Primeiro a ser capturado Foi Kibo Kio Tsmug Tenko E eu É Tivemos muita sorte Eu fui o único Que fui nocauteado Himiko e Andy Foram trazidas depois Do ginásio Certo Exatamente E que o Kit Saiu da sala Depois das nove horas Da noite Nós todos fomos forçados A participar Da reunião De adoração Dos insetos Do Gonta Nós ficamos lá Até o Kit Voltar Às 11 horas Que foi horrível Então Das nove às onze Todo mundo tava Com um álibi Então Aquelas pessoas Sem o álibi Eram Eu, Kiruma E Mark E Ryoma Eu vejo que você aprendeu O que é um álibi Graças ao último incidente Mas O que diabos É essa reunião De insetos Afinal Falando nisso Mil Como você conseguiu Fugir do Gonta Afinal Eu usei A minha arma Secreta De mulher E Só isso Vamos deixar assim Não vamos falar Mais sobre isso Arma secreta De mulher Não vou imitar A risada dela What the fuck Eu quero entender Qual é essa arma Secreta de mulher Afinal Me fala Qual é Garota Não é o que eu tô pensando É Ela tá Tentando rir Pra Deixar fugir o assunto Sweet Vamos deixar ela em paz Ouça Ela não quer que você saiba Que é a arma secreta De mulher dela Talvez Ela possa te mostrar Um dia É uma durania Mas Talvez seja melhor Descobrirmos a verdade Na hora da class trial Ok É Então eu acho que a gente tem que investigar Quem não tem um álibi Nesse caso Você é a próxima Andy Você não tinha um álibi Antes de chegar no coisa Enfim Na reunião Andy Eu queria te fazer uma pergunta Sobre esse palco Aham Foi eu que fiz A arte dele Eu até pintei tudo Então você sabe Do truque da Rímico Não é? Como ele funciona Talvez Não Hum Não Eu não sei do truque A Rímico Diz que foi só mágica Ah entendo Então A Andy também não sabe Do segredo Ai que droga Ah Falando nisso Você pediu ajuda Os outros Pra preparar tudo Certo? Aham Nós começamos A preparar tudo ontem Muita gente ajudou Tipo Quando nós estávamos movendo Os tanques pesados E As escadas Que Do laboratório da Rímico É Eu e o Kibo Ajudávamos com isso O tanque tinha uma polia Mas Por ele ser muito grande Ainda deu um trabalhão Foi uma parada Que facilita Pra levantar as coisas E eu perguntei Para a Kirumi Se ela podia Cortar as cortinas Porque eu odeio cortar Então basicamente Graças a tua Tudo foi um sucesso Não foi um sucesso Uma pessoa morreu Ah Não Foi por causa da gente Isso Isso foi mesmo Um sucesso É Não foi Meu Deus do céu Falando nisso As piranhas Foram uma ideia sua Porque Ah O tanque de escapar Debaixo d'água Não era diferente De um show de mágica Eu achei que Seria mais emocionante Se usassemos piranhas Você é maluca Sério Não é que você morra É isso que a tua Me disse Tá bom Não vou desejar A morte dela Mas caramba Que raiva Sua tua Também deu conselhos Não foi Enquanto o tanque Com piranhas E o timer Aquilo também era Do laboratório da Rímica Correto Aham De acordo com o manual Do tanque de piranhas Estava tudo Sincronizado com o tempo Quando o tempo acabasse A plataforma Debaixo do tanque de piranhas Iria abrir automaticamente Entendo Então significa que A maior parte dos equipamentos Vieram do laboratório da Rímica E logo quando Nós terminamos de preparar tudo Foi quando Nós íamos tirar Um cochilo E o Ganta Capturou a gente Então nós não conseguimos descansar Quando o Ganta Deixou a gente ir embora Já era no horário noturno Então não podíamos voltar Para o ginásio Ah é Vocês Não podem entrar no ginásio Durante o horário noturno Então decidimos Ir para o ginásio hoje Antes do anúncio da manhã Thank you Rímico e eu Estávamos esperando No ginásio Para ele abrir Ah Foi tão aliviante Ver que estava Tudo intacto Então Ninguém entrou aqui No ginásio Antes Também Ah O que foi Shui Está preocupado Com esse incidente Sendo tão confuso Mas não se preocupe Ah Como a senhora Deve me preocupar A tua disse Não tem nada Com o que Deva se preocupar Nada com o que Deve me preocupar Não há como Escapar do que A tua viu Nem é o culpado A tua é mesmo A força divina A Andy começou A soar um pouco Assustadora agora É Nem fala Ela sempre soa Quando fala da tua Enfim Ah Que room Nada Ok Ah Então Eu posso sair Talvez Não Ok Rímico Eu não lembro Se eu falei Com você Não importa O quanto Vocês me ameacem Eu não vou mudar É mágica Até mesmo Depois disso Você ainda Quer Acediar A Rímico Acediar não É maltratar ela Essas coisas Vocês devem querer Um socão Seus machos degenerados Isso é inútil A gente Vamos só Focar em outra coisa Agora É Eu vi que é inútil Bom Rímico Você também me deve Uma explicação Se a Rímico Diz que é mágica Então é mágica Entendeu Ah tá bom Vai Meu Deus Que saco Ah Que aí Você falou Alguma coisa Já útil Minha primeira ordem Meu parceiro É investigar tudo Eu sou um fofarrão Kibo E você Embora nós Temos muitas variáveis Aqui Primeira coisa Que temos que deixar Claro é Quando o Ryoma Foi assassinado Ah É Foi no meio do show Obviamente Não Não foi O culpado sabia Que a Rímico Faria um truque de mágica E usou isso Pra matar a Gorta Como vantagem Em outras palavras Todo mundo assistindo o show Não é suspeito Não É sim Kaito Você também Não estava no show Será que foi você Não Eu 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 Não sou suspeito Eu só esqueci de avisar Que eu estava tomando café Isso é suspeito Entendeu Eu não sou suspeito Eu não entendo Como você explicaria isso De um jeito Para me convencer Kibo tem um ponto É Bom Você teria que provar Para o Kibo O Kibo Quanto é você Kuroki Eu jamais imaginei Que algo tão cruel Como esse assassinato Aconteceria Em um espetáculo De diversão Porque o culpado Cometeu um ato Tão barbárico Eles queriam nos ver Em pânico Eu não acho Que tenha sido Essa motivação dele Deve ter algum Outro motivo E essa é a razão Pela qual O show de mágica Da Himiko Tem a ver com tudo Então significa Que o culpado Sabia do show de mágica E fez bom uso disso Certo? Ah Se isso for verdade Então A Himiko Contou a alguém Alguém sabe Se esse truque de mágica É verdade ou não Ok Eu vou embora agora Tchau Ele não disse isso Mas enfim O Kio murmurou Para si mesmo Então Foi em direção A parte de trás Do palco Ei Tem alguma coisa aí Que temos que investigar Vamos segui-lo Deveríamos investigar A área inteira Afinal É Então Nós seguimos o Kio Até a parte de trás Do palco Ah Oh Valeu Kio Tem uma corda aqui Isso é uma corda Bem longa Por que ela foi usada? Hum Eu imagino Que ela tenha Sessenta e cinco Pés de Eu não sei Medida agora Mas Tu pode ser isso Só de olhar Eu sou bem versátil Com cordas Uma vez eu visitei Uma vila E eles Usavam elas De uma forma Bem comum Quando era a hora De eu ir embora As mulheres da vila Imploraram Para eu ficar Parabéns cara Mas parabéns Enfim Qual é dessa corda? Será que ela tem Alguma coisa a ver Com o caso Aparentemente não Enquanto essa poça De água aqui O que é isso? Tem uma poça Atrás da escada? Isso não é Uma poça De quando nós Quebramos o tanque O chão em volta Está completamente seco Talvez Alguém que estava molhado Estava aqui Fazer alguma coisa Talvez trocando De roupas Mas Mas Quem viria Para trás do tanque Para poder trocar De roupas Num espaço Atrás da escada Talvez seja Uma pista vital Para entendermos O que aconteceu Para Kimmy Conseguir escapar Do tanque É Isso pode ter Muito a ver Com o truque Talvez tenha sido ela Que passou por aqui E deixou essa poça Ah Essa escada Vai até o topo Do palco Expressionando mais de perto Eu pude ver Que algumas partes Do lado Estavam molhadas Isso pode ter Alguma coisa a ver Com a poça Próxima a ele Ok Large water tank Tá Esse aqui é o tanque Não tem nada De estranho Aqui atrás Todos os lados Do tanque Foram feitos Com um tipo Especial de vidro Eu não vejo Nenhuma porta Neles Mas que misterioso Me pergunto Como a Himiko Escapou Bem Se descobrimos Isso Então Não seria Um truque de mágica Não é? Eu acredito Que nós podemos Descobrir a rota Da Himiko Se nós descobrirmos Como o Ryoma Caiu ali Hum É verdade Deve ter uma possibilidade Bem alta De que seja A mesma rota Para revelar Como o Ryoma Caiu no tanque Eu preciso Revelar primeiro Como a Himiko Conseguiu sair dele Ok Eu investiguei tudo Aqui em volta Do tanque Mas eu ainda não sei Como que o truque Foi feito Ei Quanto mais tempo Vamos ficar aqui Investigando Nós ainda temos Que encontrar o culpado Certo? Olha Vamos logo Kaito Espera Kaito Espera Kaito Eu acredito que Investigamos tudo Que podíamos Investigar aqui Por enquanto Bem Agora que nossa Investigação acabou Quem é o culpado Não Não é assim que funciona Ah Tem mais lugares Que eu quero investigar Ainda primeiro É Que? Você ainda não sabe Eu achei que você Fosse o detetive Que trabalho Porco é esse Chuíte Eu vou te demitir Com o meu Parceiro Então Onde mais temos Que investigar Primeiro vamos Investigar a piscina Próxima ao ginásio Eles estão conectados Por uma janela Que está dando Direto pro palco Depois disso Eu quero ir até o quarto Do Ryoma Encontrar o videomotivo Que ele tinha Então Eu quero investigar O laboratório Do super colegial Jogador de tênis Eu deduzi Que aquelas algemas Vieram de lá Provavelmente Talvez Ah Isso é tudo? Ah Por último Eu quero investigar O laboratório Do super colegial Maga Ou melhor Mágica Quero saber Qual é Do truque da Himiko Se formos até lá Eu tenho certeza Que vamos encontrar Alguma pista Então nós temos Muita coisa pra fazer Ah Ótimo Boa sorte Tweet Afinal Você que vai fazer Todo o trabalho pesado Aqui Ah Claro Como assim Claro Você está dizendo Você está dizendo Que eu sou inútil Ah Não É que Tem algum jeito De responder isso Ok Então Nós temos muito O que fazer Temos quatro lugares Pra ir Se eu não me engano Bom Eu vou terminar Esse episódio por aqui Muito obrigado Por assistirem ele Se vocês gostaram É claro Vocês já sabem O que fazer Essas coisas aí De youtuber E muito obrigado Por assistirem pessoal De verdade Muito obrigado Pelo feedback Da série E também Muito obrigado Os membros De Fettotief Panapop Soratari Deavu Gaspiner E Daviloco Pessoal Muito obrigado Mesmo Por serem Membros De Fettotief Isso me ajuda Demais mesmo E eu estou pensando Em uma coisa legal Pro natal Eu não sei ainda Se vai ser um vídeo Especial Mas No vídeo Que eu postava No natal Eu vou falar O nome de todos Os membros Seja Fettotief Ou não Então Vire membro Ok Até mais pessoal Valeu por assistirem